Primeiramente, cara, muito obrigado por ter aceito participar, foi uma honra conversar com você, e seguramente eu vou me apresentar, depois você se apresenta, ouve aí pessoal, bem-vindo, sempre o teu podcast, meu nome é Lorenzo das Atos, estamos aqui com o Nil de Pabla, Nil, se apresenta para o pessoal, fala quem que você é e o que que faz. Olá, Lorenzo, boa noite, bom dia, enfim, eu não sei o horário que o pessoal vai assistir, e boa noite a todos que estão aí também assistindo o nosso bate-papo aqui. Eu sou Nil de Pabla, eu sou professor de teatro, sou ator, e sou dono de escola de teatro também, já há 30 anos, há 30 anos, e sou ator há 40 anos, e é isso. Eu sou dublador também, mas eu fico mais no teatro do que na dublagem, na dublagem eu faço coisas, coisas esporádicas, quando me chamam realmente. Mas você já fez alguma coisa assim que você fala, pô, esse personagem aqui é significativo. Já, eu já, eu dublei alguns games, For Honor, eu dublei, peguei um dos protagonistas, e eu dublei A Bela e a Fera também, live action, e foi o último agora, né, eu dublei. Ah, tá com a Camila Cabelo, né? Isso, e aí eu fiz o horloge, enfim, foi isso, mas fiz já algumas coisas, mas eu não sou muito dublador, quer dizer, eu dublo, faço locução, mas eu tô mais no teatro, mais dando aula, mais trabalhando como ator em série também, enfim. Cara, como que é ter uma escola de teatro aqui no Brasil? Como que é, como que é isso? Como que funciona? Para sustentar. Pois é, cara, é, a escola tá fazendo 30 anos agora, né, esse ano aí, e, cara, quando eu, quando eu criei a escola, eu não imaginava, eu tinha o quê? Eu tinha 21 anos, eu não imaginava que, que ela ia durar tanto tempo, e também não imaginava que, que eu ia conseguir ter, essa, 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 essa longevidade, é, mas, cara, isso também é, é, é fruto de muito trabalho e muita persistência, é, e muito amor pelo que eu faço, principalmente muito amor pelo que eu faço. Então, ter uma escola de teatro, já que se perguntou como que é, é um desespero, porque você tem que cuidar de tudo, você tem que ser, principalmente eu, que sou professor também, eu sou professor dentro da minha escola, Então, eu tenho que ser professor, diretor, empresário, cara, é, é uma loucura, principalmente depois de tudo que nós passamos aí recentemente, com essa coisa de pandemia, mas, enfim, é, é, são longos anos com muitas coisas, muitos desafios, muitas vitórias, e muita coisa ainda pra, pra vencer na vida aí, nesse ramo de, de dono de escola de teatro. Cara, muita gente que eu conheço é professor nessa escola, né, e eu queria te perguntar, como que você faz pra poder, pra poder não, pra, como que é o processo pra escolher um professor perfeito pra sua escola, por conta que é uma responsabilidade, né, e, porra, deve ser muito difícil de conseguir isso. É, eu, na verdade, Lorenzo, eu, durante esses 30 anos, eu sempre estive à frente, e sempre dei aulas, é, eu tive um ou outro professor que me acompanhou, que me assessora, que me ajuda, mas isso, pela minha, pela minha experiência, eu escolho a dedo, assim, eu recebo inúmeros currículos de inúmeros professores que já fizeram e trabalharam em muitas escolas de teatro, mas isso é muito delicado, né, você realmente precisa ter uma empatia com a pessoa, a pessoa tem que conversar um pouco a sua linguagem, é, é complicado, é complicado, eu não tive muitos professores que caminharam comigo, contratados, mas os que, os que caminharam comigo são de extrema confiança. E, cara, e como que você fez pra saber como que ia ser a sua escola dentro, tá ligado, no interior dela? Por conta que a gente sabe que, assim, o externo, a galera vai ver, assim, vai se atrair e tudo mais, só que eu acho que o interno é muito mais complexo, tipo, como que você soube, ah, essa sala aqui vai ser, vai ser assim, vai ser assim, vamos ter um corredor dessa forma, como que você escolheu isso, mano? Por conta que é você que tem que lidar com tudo isso, né, se não pode deixar alguém a cargo disso? É, olha, na verdade, você tá falando exatamente da disposição física da escola, não é? Sim, aham. É, olha, eu, há quase 30 anos ela é exatamente a mesma coisa, eu faço questão de não mudar, a única coisa que eu mudo é a decoração e eu faço reformas, anualmente eu faço reformas para que isso mude um pouquinho o layout, o visual para os alunos que continuam, né, mas a disposição é praticamente igual. Agora, tem um detalhe que eu preciso te falar, há uns três meses eu finalmente, eu abri uma escola de dublagem também, então, eu aumentei a escola, as dependências da escola e aí eu construí um estúdio de dublagem, inclusive o nosso querido Arthur Machado dá aula na parte de dublagem. E, então, aí eu fui lá, preparei, escolhi, mas geralmente essas coisas não mudam, quer dizer, o ano que vem o estúdio de dublagem deve virar dois estúdios, quer dizer, eu vou construir um outro estúdio. Por que que eu fiz essa coisa de dublagem, aproveitando, acho que você ainda vai entrar nesse assunto, mas aproveitando, porque durante muitos anos eu formei dubladores, grandes dubladores. É uma escola de teatro para atores, mas que tem um 80% do público, são atores que querem dublar, querem ser dubladores. E eles me procuram, eu já virei meio que uma referência no mercado para quem tem que ser dublador. Então, eu falei, cara, eu sou uma escola há 30 anos, eu vou agora oferecer esse serviço também, eu vou dar dublagem também. Então, agora, nós somos uma escola de teatro, formação de ator profissional, e somos também uma escola de dublagem. Não, mano, que da hora é isso, por conta que, querendo ou não, dublagem faz parte do teatro também, né? Ajuda pra caralho, então é uma coisa incrível. Cara, eu tava olhando umas fotos, né, das escolas e tal, eu vi umas fotos, eu não sei se tem uns vitrais atrás, tá ligado? Tem uns vitrais e tal, os caras eu achei muito bonito, mano. Eu achei bonito pra caralho, por conta que tu teve a ideia de fazer aquilo. Por conta que aquilo, realmente, eu amo vitrais, mano. Eu acho um bagulho simplesmente fantástico. É, aquilo, na verdade, são esses vitrais que você fala, essas molduras, esses quadros, são as fotos dos nossos alunos. Eu faço questão de ter uma parede, que eu brinco e chamo de parede da fama, que eu acho que é importante que o aluno se veja na escola. Então, eu tenho fotos de todos os alunos e eu troco essas fotos, periodicamente eu troco essas fotos, mas a cada ano essas fotos vão mudando. Mas sempre foi assim. Eu acho que é legal você ter a foto do teu aluno no palco, exposta numa parede da fama, né, que eu sempre chamo, porque é carinhoso, na verdade. É muito bonito, sim, dar um visual muito legal quando você olha aquele monte de atores interpretando no palco. São os alunos da escola. Eu acho que é um carinho que eu tenho com os alunos. E eles gostam, eles olham, ele passa, eu tenho orgulho, eu estou ali naquela parede. Eu tenho, quer ver, durante muitos anos aí nessa parede, eu tive, tive muita gente que você conhece, mas, por exemplo, eu tive Lucas Almeida, que é um nobrador, enfim, professor, e o Lucas se formou comigo há alguns anos. Então, todos os alunos que chegavam, ah, é o Lucas Almeida, ah, esse aqui é o Arthur Machado. Então, sempre tem uma referência de um aluno que já passou e que já se formou. Isso estimula o aluno que está chegando, o estudante, o cara que tem um sonho, que quer aprender dublagem ou que quer aprender teatro. Ele fala, poxa, se esse cara conseguiu chegar, eu vou chegar também. Então, isso é um carinho. Então, esse vitral com os atores lá na escola, ele serve para isso, para dar referência e para fazer um carinho nos atores, nos alunos. Acho que isso é importante. Ah, mano, que da hora, mano. Esse amor que os professores e tal têm pelos alunos, cara, sempre dá um ar a mais para os próprios alunos, tá ligado? Você fala, pô, não posso decepcionar esse cara. Isso daí é da hora demais, mano. É muito incrível. E, cara, você falou que você começou com 21 anos, né? Então, como que foi para você trazer o público para essa escola, você tendo 21 anos, e como foi há 30 anos atrás, eu aposto que, como é igual hoje em dia, a galera subestima demais, a galera jovem, sabe? Eu aposto que os dubladores antigos, sei lá, eles devem ter pensado, quando viram que você tem uma escola de dublagem com os 21 anos, a galera deve ter pensado, pô, esse cara aí, mano, com 21 anos, está querendo ensinar a galera a fazer teatro, a fazer dublagem, assim, como isso é possível, mano? Eu estou há 40 anos, não sei como é que ensinar. Como que foi para atrair o público para essa escola? É uma bela pergunta, Lourenço, é uma bela pergunta que você está me fazendo. Cara, eu comecei com 21 anos, mas eu comecei a fazer teatro com 10 anos de idade. Então, eu já fazia teatro há 11 anos. E aí, cara, eu não sei o que deu na cabeça desse menino de 21 anos. Eu sempre digo que é uma ousadia, é uma petulância, é uma falta de noção do perigo. O cara abriu uma escola com 21 anos de idade, tendo 11 anos de profissão. Mas, cara, isso foi tão forte comigo, porque eu descobri que eu tinha o dom de ensinar também, além de ser um ator. E aí, eu comecei a dar aulas convidado em escolas, e aí, esses alunos começaram a me procurar. Mas por quê, Lourenço? Porque com 21 anos, eu morria de medo. Quando eu entrava para dar aula, porque dar aula, é como se você entrasse na arena para duelar com os leões. Sim, você precisa saber muito, cara, porque se você não souber, o aluno percebe que você não sabe. Se você não tiver aquilo na mão e o domínio daquilo, o cara não volta mais. Então, eu sempre tinha muito medo nesse começo que você está se referindo aí. mas eu fazia aquilo com tanto amor, com tanta verdade e com tanta... E com tanta... Como que se fala? Com tanta credibilidade. Convicção? que eu fui pegando os alunos e eles foram ficando e foram vindo outros. Não foi fácil no começo, mas aí eu consegui ir fazendo isso. Mas eu acho de uma ousadia. Eu não sei se hoje, com 51 anos de idade, eu não sei se eu teria coragem de fazer o que eu fiz com 21. Eu sempre acho que a gente, quando é mais novo, a gente tem mais coragem. E quando a gente fica um pouco mais velho, a gente fica com um pouco mais de medo. Eu teria um medo imenso hoje. Eu fui muito corajoso. Mas também, de repente, eu estou servindo aqui de exemplo para alguma pessoa que está nos assistindo agora, dizer para ele assim, olha, vai no teu sonho, vai na tua vontade, vai no que você ama, vai no que o teu coração está falando para você, que você vai conseguir. Não vai ser fácil. Mas você vai conseguir. Mas foi muito difícil. Hoje, cara, hoje, com 30 anos, as pessoas já indicam o meu nome, indicam a minha escola. Até porque também eu nunca parei de ser ator. Então, eu estou sempre gravando uma série, ou seja, para Globoplay, ou seja, para Netflix, qualquer coisa. Eu estou sempre gravando, porque eu sou ator, na verdade. E aí, tudo isso vai girando no meu trabalho. Isso vai me deixando mais conhecido. isso vai me deixando mais visado. E tem um boca a boca dos dubladores, dos alunos, das pessoas que eu conheço, que indicam o Neil de Padua, vai estudar no Neil de Padua para você tirar o seu DRT de ator e você ser um dublador. Lá é uma escola que trabalha com 80% de público com dubladores, alunos de dublagem. Então, cara, o começo foi difícil, mas eu estou aí já há 30 anos e não desisti, não fechei, não foi a pandemia com dois anos que fez eu fechar a minha escola, porque eu sempre fui muito visionário, eu sempre fui muito visionário, então, eu sempre guardei para uma emergência. E a emergência chegou sem nos avisar. E aí, o que eu fiz? Eu mantive todo o meu quadro de funcionários recebendo, os meus alunos continuaram tendo aula online e eu continuei tocando o meu negócio da maneira que eu podia, mas eu não não mandei embora nenhum dos professores, nenhum dos funcionários e eu continuei firme e forte ali. Aí, eu acho que foi o meu maior desafio durante esses 30 anos, porque eu também perdi muito aluno, porque nem todo mundo queria fazer aula online. Então, foi um... Aí, eu acho que eu me superei como administrador e como homem de teatro. Eu e um monte de ator, nós todos, dubladores, todo mundo se superou, mas eu, como empresário e dono de escola de teatro, me superei nesse ponto. eu falei, cara, você, você, hein? E foi isso, meu amigo. Cara, e você, você tinha algum conhecimento assim, financeiro, por conta que para abrir uma escola também tem que ter esse tipo de conhecimento, né, mano? É, hoje eu tenho, mas eu não tinha, não, eu não sou bom com finanças, com dinheiro, o meu lado é artístico, então, quem administra para mim tudo é a minha mãe. Legal, mano. ela trabalha comigo desde quando eu abri a escola, ela que cuida de pagamento dos funcionários, administração, mensalidades, ela está à frente dessa parte, porque eu não consigo, eu dirijo peça, dirijo aluno, trabalho como ator, eu cuido da parte artística, que é só eu sei fazer isso lá, então, a administração tem os funcionários que cuidam, e minha mãe chefia tudo isso. Ah, mano, que legal, mano, trabalhar com mãe deve ser uma coisa muito incrível, né, mano? Até por conta que os dois já se conhecem, os dois sabem muito bem, só que, mano, tem muita gente que fala que não é uma boa ideia incluir família nos bagulhos, mas, sei lá, eu acho que mãe já é diferente, né? É diferente você incluir um tio, tá ligado? Eu sempre falo, cara, eu sempre falo que se você não confiar na sua mãe, você não vai mais confiar em ninguém. Pelo menos a sua mãe você vai confiar. Eu acho que se eu puder indicar para alguém, você quer ter um sócio, você quer ter um... tenha sua mãe, ou seu pai, ou talvez um irmão, mas talvez, fique esperto, mas a mãe, cara, a mãe não vai passar a perna em você, a mãe vai estar com você. Sim, sim, se for uma mãe boa, porquanto que a gente sabe que tem muita mãe aí que não deveria ser mãe, né, mano? E, cara, como, por exemplo, você falou que você faz coisas para Netflix, para Globo, qual que foi a última coisa que você fez, ou a coisa mais relevante que você fez para eles, que você pode falar? Tá, eu... a última foi uma série para a Globoplay, foi Rota 66, é... na Globoplay, e foi... essa daí foi a última. Eu já estou me preparando agora para gravar dois longas, são produções distintas, mas eu já estou me preparando, estou estudando, estou pesquisando já, porque o ano que vem eu já começo a gravar, e um deles é fora do Brasil, então eu... vai ser... eu já estou me preparando aqui. Pô, mano, que legal, mas quando você vai produzir alguma coisa e tal, você leva alguns atores da sua... da sua escola com você para eles verem como que é o dia a dia, né? Por quanto que isso é importante, vê? Ou você não costuma fazer isso? Tem, tem trabalhos que me permitem deixar os meus alunos fazerem tal do estágio, né? Para ver os bastidores, tem trabalho que permite, quando permite eu convido, eu digo, você quer fazer esse estágio? Enfim. Ah, mano, que legal, eu acho que isso... Mano, o legal é que tem gente que pega a escola só para meter mais figurante, né, mano? Tem muita gente que faz isso também. Contrata a pessoa de escola e fala, ah, vamos lá, só para ser figurante mesmo. Tem muita coisa que faz isso. e, cara, pode falar assim, falar alguma coisa, né? Não, tem, acho que tem sim. Eu não faço, essa coisa de indicar para ser figurante, eu nem faço, porque como eu estou formando atores, eu sempre acho que eles têm que entrar no estúdio, ou no set, ou no teatro, com o DRT. Agora, fazer um estágio para aprender, eu acho legal para ver, né? Mas... Desculpa, desculpa, vou te falar. Mas figuração, eu não costumo indicar eles, não. Eu acho que o campo da figuração é um campo muito ingrato e destrata muito o artista. Eu sempre acho que figuração é para quem não é artista, não é ator. Porque, a não ser que o cara esteja precisando muito, porque existe uma falta de respeito muito grande com quem é figurante. mas muito grande. E eu, como ator, que tem 40 anos de carreira, eu posso dizer, o ator, o figurante, ele não é bem tratado. Então, eu sempre digo para o figurante, estude, tire o seu DRT e vai ser ator, porque você vai ganhar mais, será mais respeitado. E é isso, eu sempre falo isso, entendeu? Ah, cara, você me responde a minha pergunta, eu ia te perguntar mesmo sobre essa coisa de figurante, se você acha que um ator, ele ser sempre figurante, pelo menos no começo de carreira, pode acabar afetando a carreira dele enquanto ele tiver completado um curso, tá ligado? É, não é bom fazer depois que tira o DRT. Não é bom. Não é bom? Não. Não é. Até porque o cara vai pegar para fazer figurante quem não tem DRT. Ah, é sério? É, é verdade. Como que funciona isso? Por exemplo, se eu quisesse lá segurante de algum lugar, como que funciona para você? Você tem que estar, existem muitas agências que convocam os figurantes para séries, para cenas, para televisão, para publicidade, são as agências que convocam esses atores para fazerem a figuração. E às vezes, a própria agência diz, eu preciso de um ator que tenha DRT, que seja assim, que seja ruivo, que tenha um olho azul, ou que seja negro, tem sempre isso. Mas aí eles pedem, com DRT ou sem DRT. Mas que legal é esse, cara? Quanto normalmente um figurante ganha, tipo, sem DRT nem nada? Você saberia dizer uma média? Lorenzo, ganha por diária. Então, às vezes, cara, você fica das oito da manhã até as vinte e duas horas, ali, a disposição para gravar. Volta, 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 vamos fazer. agora você tem que esperar porque você vai gravar uma cena dezenove horas. O cara chegou lá às oito. E é isso. A vida de figurante é isso. Então, ele ganha por diária. Quanto ele ganha, cara, você me pegou agora, mas eu acho que vai estar na faixa aí de uns cento e cinquenta por dia. Eu acho que é isso, cara. É um dolor triste, né, mano? É, são muitas horas de trabalho à disposição para ganhar um valor que às vezes o cara não consegue pagar o Uber, que ele vai e que ele vem. Sim, sim, é, aquilo que você falou, né, que os caras são, eles são muito desvalorizados, né, mano? Porque a maioria deve só ver como, tipo, ah, é, como que eu posso dizer, um objeto animado, sabe? Os caras estão lá andando, mas não falam nada, eles são objetos de cena, os atores que são mesmo quem está falando, que tem alguma coisa, pelo menos eu imagino que muita gente seja assim. E, cara, você acha que hoje em dia a indústria no Brasil, ela está cada vez mais evoluindo ou você acha que está ficando precária por conta dos investimentos que estão dando para a arte no Brasil? A indústria, você está falando o que é? Da parte do audiovisual, do cinema? Não, cinema não é na parte de teatro. Você acha que está sendo como? Por conta que a gente sabe que na parte de arte, no geral, o Brasil para investimento é, meu Deus do céu, não consigo nem escrever o quão porco que é, né? Mas como que funciona o investimento para teatro? Você acha que estão investindo muito? Ou não? Hoje, pelo menos, no governo do Lula, né? Algumas leis foram aprovadas, a lei Paulo Gustavo, então, tem coisas legais vindo para o teatro, tem uma verba legal colocada para os atores, mas está voltando agora, isso está aparecendo agora porque foi, como mudou o governo, algumas leis foram aprovadas. A gente ficou quatro anos sem ter, sem receber nada, sem ter nada, ainda pegamos a pandemia também. Então, todo o nosso dinheiro, o que deveria ser para os artistas, foi para cuidar das pessoas, com razão, ok? Mas os atores ficaram muito desprotegidos nesse período agora. Agora, a gente teve umas leis aprovadas e eu acho que o mercado vai voltar novamente a gerar mais empregos para os atores, para os dubladores, sei lá, enfim, para os artistas, as séries, o audiovisual, as séries, os streams, enfim, está crescendo demais, está dando muito emprego para a gente. Hoje, a gente não consegue muita coisa no teatro, só se tiver um super patrocínio, mas o audiovisual tem dado muita oportunidade para os novos atores e está pagando bem e a gente está produzindo muito, a gente está produzindo, Lourenço, muito material, muita série, séries nacionais, muitos filmes, então está muito aquecido o audiovisual, a dublagem está passando por um momento complicado, você sabe disso, mas o audiovisual está muito bem, o teatro também está bem difícil para os atores que só trabalham em teatro, mas qual é a grande queridinha do momento? É nele que a gente está trabalhando e tentando ganhar um dinheiro e fechar um contrato? Cara, e como que, assim, os atores, obviamente, eles ganham alguma coisa, os atores de teatro e tal, como que funciona, se você quiser falar, é óbvio, como que funciona a divisão de lucro para quem trabalha e para a galera que está atuando? Porque eu não sei como que funciona, mas, às vezes, pode ter mais, como que eu vou dizer, pode ter menos gente, sabe? Tipo assim, pouca gente lá no... Peraí, deixa só com isso aqui, aqui o TDAH ainda, tá ligado? Então, peraí, por exemplo, às vezes, a galera que está assistindo pode ter, como que eu vou dizer, pouco público para tanta gente que está trabalhando, acho que assim, fica mais fácil de dizer, né? O público que está lá pode ser, pode ser, como que eu vou dizer, mais reduzido do que vocês esperavam, sabe? Para poder pagar todo mundo. Daí, como que funciona? Acho que você conseguiu, você está falando do público de teatro, é isso? É, o público de teatro, exatamente. Às vezes pode ter, por exemplo, vamos dizer que vocês estão esperando, sei lá, vamos dizer que tem, quanto normalmente de pessoas que trabalham no teatro hoje em dia? Tá. A produção, para uma peça ficar em pé, é muita gente trabalhando. O pagamento, ela é imensa. e por mais que a peça seja sucesso e a casa lotada, o que é muito raro, ainda não dá para pagar a folha de pagamento. Nós dependemos de incentivo do governo, as leis de incentivo. Nós precisamos. Não dá para bancar a folha de salário dos atores, produção, divulgação, aluguel de teatro só com o público indo ao teatro. Não dá. Os grandes musicais cobram um ingresso muito caro, mas eles também têm um patrocínio muito bom. Mas é muita gente trabalhando, é muita gente que precisa receber e precisa de um patrocínio muito grande. Lorenzo, teatro, o aluguel de um teatro é uma fábula. A divulgação, a mídia, outdoor, mídia televisiva, jornal, internet, tudo é muita grana. Então, é onde você mais gasta. Às vezes, o elenco não ganha tão bem, a produção não ganha tão bem, mas o nosso dinheiro todo de produção vai todo no aluguel do teatro e na mídia. é isso. E, cara, não dá. Se você lotar o teatro, ainda não dá para pagar. Precisa ter patrocínio. Sem patrocínio, a peça não fica mais do que um mês em cartaz. Mano, e como vocês conseguem sustentar uma peça de um mês em cartaz, tá ligado? Por conta que deve ser um absurdo para sustentar isso. Como vocês fazem para sustentar tudo isso? Cara, tem que ter ou o cara que vai produzir. Por exemplo, se eu fosse produzir, eu venderia meu carro ou venderia um apartamento, porque vender o carro hoje é uma bobagem. Você vai vender o carro por 80 mil, você não faz nada com 80 mil. Então, geralmente, tem gente que vende um imóvel, mas, quer dizer, fazia-se muito isso antigamente. hoje os atores não fazem mais isso, não, porque a gente sabe que a gente vai se ferrar lá na frente. Você vendeu um imóvel para produzir uma peça, aí você está dando um tiro no pé e outro na peça. Acabou. Você vai ficar sem dinheiro, sem lucro e sem apartamento. Não dá. Não dá. Antigamente, os atores, eu estou falando de antigamente, há 40 anos, 50 anos, os atores vendiam seus apartamentos para investir em uma peça e tiravam o lucro e compravam novamente. Mas é um perigo. E hoje em dia, você comprar um apartamento já é tão difícil. Imagina você pegar e vender para investir em outra coisa. Não. Ele não vai te dar lucro, não tenha certeza de que vai te dar lucro. É, porque isso não é garantia de nada, porque você ainda vai precisar de um lugar para dormir, enquanto você está vendo os bagulhos. E aí, você vai perder grana para isso, porque você não vai ficar na rua procurando lá, né? O teatro, então não é assim que funciona. Você tem que ter um lugarzinho ali para ficar. Então, o cara já perdeu aí, sei lá, 2 mil, 3 mil, só para achar um lugarzinho. Então, cara, hoje em dia, como que você acha que seria o melhor jeito de alguém novato conseguir fazer um teatro? Tá ligado? Conseguir lá, conseguir pessoas para participarem? Como que você acha que seria o melhor jeito? Você acha que dá? Sei lá, para fazer um teatro, sei lá, 10 mil, 5 mil reais? Você acha que dá? Dá. Eles teriam que formar um grupo, fazer uma, fazer tipo uma cooperativa, cada um entra com um pouco de dinheiro, eles bancam a produção e vão para o palco. Isso dá para fazer. ou vão tentar ganhar dinheiro do governo para produzir, o que é muito difícil. Mas por que é difícil? Por que é difícil conseguir o investimento do governo para a arte? Deve ser um pouco fácil, né? Cara, eu conversei com um cara que ele faz, que ele organiza a batalha de rap, né, e tal, e ele falou que hoje em dia para fazer a batalha de rap no Rio de Janeiro, você tem que ter autorização do governo, só que para ter essa autorização é muito difícil. Ou seja, o governo fala assim, pô, somos acessíveis, só vem aqui, né? Então, os caras vão lá, vão lá, conversar com os caras, os caras literalmente cagam na cabeça deles, tá ligado? Então, não dá, né? Por que será que é tão difícil? Tem, você saberia a resposta? Lorenzo, é difícil porque é burocrático para a gente tentar fazer um projeto, cara, eles pedem até o tipo sanguíneo do seu bisavô. É, cara, é muito burocrático, você precisa ter toda a sua documentação em ordem, você precisa ter coisas que, que às vezes o cara não tem, cara, o cara não está preparado. Já começa a pedir um portfólio generoso, ou seja, muita coisa no teatro que você já fez, para você, e quem nunca fez? Cara, é muito burocrático, eles pedem até o fio de cabelo da mãe. Meu Deus, cara, você acha que tudo isso é dificultar a arte aqui, ou você acha que eles são burocráticos, mas porque tudo aqui é burocrático, minha mãe tem que ser. Tudo aqui é burocrático, tudo é difícil, e como está mexendo com o dinheiro do povo, né? Então, tem que ter muita burocracia para saber, para não sair entregando dinheiro sem muita... É igual quando você vai fazer um financiamento de um apartamento ou comprar um carro financiado, o cara vai levantar sua ficha inteira, levantar sua vida e ainda vai querer saber se você está trabalhando há muitos anos, se o seu salário é fixo, quanto é o seu salário, o cara vai vasculhar a sua vida, se você tem antecedentes, cara, é uma loucura. É assim que funciona. O ideal, meu amigo, é que nós todos fôssemos ricos, milionários, e a gente mandasse todo, dar uma banana para todo mundo e a gente fazer o trabalho da gente. Mano, isso seria algo maravilhoso. Porque ficar dependendo é muito difícil. Mano, e a arte depende de muita coisa, né, mano? Isso que é o foda, né? A arte depende de tanta coisa para dar certo, né, mano? Até do próprio público, às vezes, é tipo assim, eu estava conversando com o Luiz Lafei, né, não sei se você conhece o Lafei, ele tá boa, né, o Jack Black, super gente boa. E daí a gente estava conversando, né, e daí eu falei para ele, mano, às vezes você pode ter uma ideia genial, mas daí na hora de mostrar para o público, o público não entende, sabe? Então, meio que não importa, tipo assim, o, como que eu posso dizer, meio que não importa toda a ideia por trás, o que importa é que o público não ia achar, né? E isso que é foda. Cara, você já teve algum show de teatro, assim, que você falou, pô, essa ideia aqui é maravilhosa, e daí quando você foi ver, a galera falou, pô, mas que merda, hein, mano? Pô, já teve alguma? É, eu não entendi a tua pergunta, como que é? Eu já tive. Algum teatro ele que fez, que você pensou, pô, que ideia maravilhosa essa que eu tô tendo, vou juntar todo mundo pra fazer. Ele chegou na hora de apresentar, o público foi lá e ficou tipo, nossa, merda é essa, não tem que ver nada. Lorenzo, eu acho que talvez, se isso aconteceu comigo, aconteceu no começo de carreira, porque a gente ainda fica experimentando, tentando descobrir, e às vezes a gente erra, viu? Agora, meu amigo, eu não deixo isso acontecer, eu já sei o que eu quero, sei qual é a linguagem que eu vou adotar, como que eu vou dirigir, como que eu vou produzir, e se eu vou agradar o público ou não. Eu já penso em tudo isso, porque fazer aquelas peças, cabeção, que as pessoas dormem na plateia, eu não faço, eu não suporto, eu não gosto de ir no teatro pra assistir peça, cabeção, que eu vou explicar o ator, aquela coisa lenta, cara, eu gosto de entretenimento, eu gosto de coisa acontecendo, então eu já não gosto muito, então eu tento não errar nisso, porque eu sei o que o público gosta de assistir, então eu já não escolho mais espetáculo que cabeção, sabe? A gente chama no teatro de peça cabeção, e fica falando, 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 não diz nada, você fala, meu Deus, tá me dando sono, e essa peça não vai acabar nunca, você tá em 50 minutos de espetáculo, você quer já sair correndo, gritando o nome da sua mãe, e aí o cara, o cara ainda sem noção, ainda faz uma peça de duas horas. Meu Deus, não dá, mano, cura pra insônia. Você sai do teatro, dá um tiro na sua cabeça, e fala assim, não volto nunca mais. E ainda gastou uma nota, né? Isso daí custa normalmente uma nota de caralho pra conseguir. Eu tenho uma frase que eu falo sempre, quando eu vou assistir peça ruim, que eu não gosto, porque na verdade não tem peça ruim, tem peça, cara, que o cara não sabe te entregar como público, para o público. Diferentes gostos, né? É, aí eu digo assim, vim, gostei, mas não volto mais. Na verdade, eu não gostei, mas enfim, a gente fala que gostou pra não ganhar inimigos, né? Tem isso, né? Vim, não volto mais. Cara, isso é igual no mundo da dublagem, entendeu? Eu até parei de fazer essa pergunta. Eu perguntei pros caras, pô, qual é o papel que você não gostou? Desses caras já vêm com aquilo, pô, gostei de todas, tá ligado? É. Eu pergunto que tem prejudica, né? Eu até parei de fazer essa pergunta. Agora, te falando, como ator, tem trabalhos que eu gostei de fazer, tem trabalhos que eu não gostei de fazer, mas eu fiz. e tem trabalhos que me deixaram profundamente apaixonado, encantado, e quando acabou, eu fiquei arrasado. Ah, cara, você fica órfão, né? Mas tem trabalho, meu amigo, que quando acaba, você fala, ufa, não volto mais. Cara, e qual foi, assim, a maior dificuldade em questão de atuação que você já teve na sua vida? Sei lá, sei lá, fiquei uma semana sem poder falar, teve alguma? Uma semana sem poder falar, que você fala? É. Como assim? Dificuldade no quê, não é nada? É, dificuldade, por exemplo, ah, o personagem era muito complexo, e eu pensei que eu jamais iria conseguir fazer aquilo, daí na hora estava conseguindo, teve, ah, eu fiquei com as cordas vocais ferradas, eu quebrei o pé no meio da atuação, sei lá. Não, é, eu já torci o meu pé, mas fui para o palco, fiz a peça, Lorenzo, tem acontecido comigo agora, depois que eu fiz 50, 51 anos, é, os caras me chamavam muito quando eu era mais novo para fazer bandido, eu tinha muito perfil de bandido, então me chamavam para bandido, vilão, não sei o quê, e agora os caras estão me chamando muito para fazer policial. Oxi! É, e para fazer policial, bom, bandido também, mas para fazer policial, você precisa fazer aula de tiro, você precisa aprender como se segura uma arma, aquela coisa toda que a gente vê nas séries, que vocês sabem, tem que atirar, tem que ir, lá, 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 você vai no morro, você atira, o tempo inteiro com aquelas armas gigantes aqui, quando você é policial, entra na, dá cavalo de pau no carro, tem uma série de coisas que às vezes não usa dublê, que você tem que fazer, é, dá o próprio tiro também, precisa ter uma força, então isso para mim, meu amigo, é muito difícil, eu, eu não sei, eu, 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 não sei muito lidar com isso, então, eu, toda vez que me dão arma na mão, ou tenho que fazer aula de tiro para me preparar para uma série, eu sofro demais, porque eu não tenho o jeito para, aquilo, então, eu tenho que realmente fazer um esforço muito grande para ser convincente, para todo mundo achar que eu faço aquilo há muito tempo, mas, meu amigo, eu sou, eu sou um desastre, eu sou muito ruim fazendo isso. Ah, mano, pô, a aula de tiro parece um bagulho bem interessante de se fazer. É, é interessantíssimo, mas para quem gosta, né, eu odeio, eu odeio, eu odeio ficar dando tiro, fazer, eu odeio essas coisas, às vezes, cara, tem que fazer externas indo no morro, ou a gente entra em alguma comunidade, e aí, eu fico sempre muito assustado, com muito medo, claro que tem proteção, a gente está sempre muito cuidado, mas eu acho sempre arriscado, assim. é igual também quando eu tenho que fazer cena entrando em rio, entrando em, eu também não gosto muito, não. Ah, você tem medo de água, não de água, tipo de mar, coisa assim? Eu não tenho medo, mas eu tenho sempre medo do que vai ter lá embaixo, entendeu? Ah, palossofobia, né? não sei o que tem ali, não sei se tem uma cobra, não sei o que tem ali, eu não gosto muito, não. Eu sempre pergunto, vocês já foram lá ver, se está tudo bem, eu posso entrar aqui? Gravar também na selva, cara, gravar no meio do mato, da floresta, é sempre um perigo, porque você não sabe se vai ter uma cobra, se vai ter uma urna. Uma urna. Cara, essas coisas são horríveis para a gente, como ator. Oh, mano, é, mas os caras, eles têm que averiguar, né, antes o local para os atores apelarem, né? Sim, tem, tem, mas, para mim, é sempre difícil, mas eu, na hora, eu sou ator, eu fingo que eu faço aquilo há muito tempo, eu vou e faço, mas não é confortável, não. Sim, é só você fazer aquilo, mano, é só você pensar assim, pô, os caras que estão aqui até de mim, eles são profissionais, então eles sabem o que estão fazendo, né? Vamos fingir que todo mundo está sabendo o que estão fazendo aqui. É tipo isso, cara, e me diz uma coisa, teve, assim, um personagem que você já dublou, eu estou falando de duplagem, assim, onde você falou, pô, eu gostaria de duplar ele de novo, tem algum que você gostaria de duplar novamente? Ah, eu adorei dublar o relógio da Bela e a Fera, eu adoraria, eu dublei também For Honor, e eu também adorei, eu saía do estúdio arrasado da minha voz, porque é muito forte, né, é game, mas eu adorei também, eu fui matando tudo e fazendo, eu adorei também. Que da hora, mano. Cara, e, né, a gente conhece o Arthur, né, o Arthur é muita gente boa, e eu conheço muita gente que já fez perto da sua escola, mas qual foi, assim, a pessoa que já participou da sua escola, onde você fala, cara, eu acho que esse cara, ele é conhecido no Brasil inteiro, tem algum? Tem algum tipo, onde você fala, porra, esse cara aqui, ele é extremamente famoso, mano, tem algum que é possível por lá? Ah, tem, tem, tem gente que é conhecida, que são, que tem muitos seguidores, que tem, tem muita gente, muita gente, eu citei no começo aqui, da conversa, o Lucas Almeida, que começou um menino estudando comigo, o Arthur, também que virou um super professor de dublagem, e dublador, e diretor de dublagem, porra, não quero subir, uma importância muito grande, o Arthur é a nova geração dessa, do que estamos por aí, que vai se... E aí eu tenho muito orgulho de ter sido professor do Arthur, e eu tenho muito orgulho dele hoje estar trabalhando comigo. Cara, imagina, você forma um ator, o cara vira um dublador importante, vira um professor importante, vira um diretor de dublagem importante, e o cara volta para trabalhar com você, na tua escola. Cara, isso é lindo demais. Mano, isso é incrível, é igual o Arthur, ele tinha falado lá na live, que eu fiz com ele, que ele falou que ele sente que ele tem uma dívida com você, né? Isso daí é da hora demais, mano. Cara, como o professor, né, que você foi, e você é, eu acho que deve ter sido uma coisa incrível que eu ouvi, mano. Deve ser sempre recompensador, tá ligado? Deve imaginar. Cara, e no começo, assim, como que você achou que seria a sua escola? Como que você achou? Qual era a sua visão? Você tinha alguma perspectiva? Você falou, vamos ir até aguentar o máximo que eu posso? Cara, eu não pensava nisso. Eu só pensava em dar aula e dirigir peça. quando eu percebi, meu amigo, já tinha dado 30 anos. Era tanto o P.O. para resolver tanta coisa, tanta peça, tanto aluno, tanta responsabilidade que o tempo vai passando e você só sabe que você fez 30 anos de carreira dando aula quando você faz uma entrevista como essa com você e você fala, ó, eu tenho minha escola há 30 anos. Você só percebe que você tem 30 anos quando você olha para trás e vê um cara como o Lucas Almeida, como o Arthur Machado trabalhando já junto com você. Aí você fala, caramba, estou ficando velho. Ou, caramba, que bom que eu estou ainda produzindo e esses caras estão aí. Esses caras vão levar o meu nome para frente, né? Isso é maravilhoso, mas não dá para você perceber. Se você ficar pensando, agora eu vou fazer mais um ano, agora mais um ano. Aí você não falha. Sim, e também tem o risco de você acabar naquela coisa de ficar pensando muito e acabar se perdendo no caminho. Tem muito disso. E, cara, só para ter uma ideia, você tem mais tempo com a escola do que eu tenho de vida. Eu tenho 24 anos. Meu Deus, você tem 24. eu já estava dando aula há seis anos, já. Então, então, cara, é louco pensar nisso. Você é meu filho, Lourenço. Caralho! É, mano, tipo, isso aí é muito foda de se pensar, né, mano? Eu sempre fico, tipo assim, caralho, mano, tipo, antes de uma alceia já tinha gente muito mais foda do que eu. Por exemplo, o Carlinhos Silveira, né, que eu conversei com ele, não sei se você conhece, Carlinhos... Ele. Cara, ele é incrível. O Carlinhos, ele é um cara sensacional. E daí, mano, o cara, o cara já podia estar aposentado muito antes do tempo que eu nascer mesmo, tá ligado? Eu trabalhei, aí, acho que uns seis anos com ele, fazendo teatro. Caralho! É muito tempo. Um outro que eu conheço, que eu trabalhei no teatro, é o Lucas Amorim, que acho que você já entrevistou, ou vai. Eu ainda vou por conta que o Lucas, ele foi pra CCXP, né? Exatamente. Ele foi lá, tirou foto com o dublador do Ace também, né? É uma coisa que ele quer muito, ele quer muito o seu Ace, eu espero que ele consiga. Aliás, eu acho que eu vou conversar com o ator que fez a série do One Piece, né? E daí, eu vou falar pra ele, pô, tem um ator aí, né, brasileiro, que quer seu Ace, e tal, isso é um bagulho, eu espero muito que ele consiga. E, cara, você que já tem muita experiência com isso, como que faz pra um ator, né, brasileiro e tal, ele conseguir ir lá e ser chamado pra fazer uma série em outro país? Como que funciona isso? Ele tem que se inscrever? Ou os caras que tem que chamar ele? Como que funciona? É, 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 é uma boa pergunta. Eu não sei muito como funciona isso. Eu, 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 eu fico tanto dentro do, 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 aqui nas séries brasileiras, eu, 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 eu aí eu ainda brincava com ele e falei, Lucas, nunca vou ser seu irmão, porque primeiro que eu sou mais velho que você, e segundo, que você é um galã, cara. Ah, mano, tu também, mano, tu também. Mas a gente foi irmão e a gente tem uma amizade muito legal, um respeito, e aí eu fiquei feliz, saber que ele vai estar na mesma grade que eu aí. Então, cara, mas isso é ele, ele quer isso, ele tá indo atrás, ele tá batalhando, o Lucas fala línguas, ele fala inglês, ele fala italiano, ele é um poliglota, assim, né? Então, cara, eu acho genial, eu fico olhando ele fazendo os exercícios, falando, eu falo, cara, um dia eu queria ser como esse menino, mas aí eu falo, ah, vai pra cá que você ainda tem uma escola pra administrar, tem algumas séries pra gravar, você é ator, então deixa o Lucas, depois futuramente um amigo internacional aí, mas o Lucas é genial, assim. É incrível, mano. E, cara, e me diz, você tem escolas hoje em dia só em um lugar? Ou seja, tem em outros lugares? Ou planeja expandir? Eu já pensei em abrir uma filial no Rio de Janeiro, ou em outro lugar do Estado, mas pra eu fazer isso, eu preciso de braços que eu consiga dominar, porque não é fácil. Então, a mesma coisa, eu falo assim, viu, você tem uma escola de 30 anos em São Paulo, você tá só na maior cidade do país, então, meu, sossega um pouco o seu ego, né? Fica mais 30 anos aqui, depois, quando você tiver 60 de escola, aí você abre outros estados. mas, na verdade, claro que eu tenho vontade, mas eu acho que tudo isso é muita grana, é muita verba, é muito mais tempo. Eu já fico maluco com tudo que eu faço, eu não paro. Eu não paro, Lorenzo, eu não paro, cara. Eu tô trabalhando o tempo inteiro, fazendo muita coisa. Então, se eu tiver mais uma escola, eu acho que eu... Acho que eu... Dá burnout, né? Total. Às vezes já tá dando. Cara, e a gente sabe, né, que tem muita questão de idade, né? Com o tempo, a pessoa pode ficar um pouquinho, como que eu vou dizer, um pouquinho lenta em certos movimentos, né? Então, eu queria te perguntar, você já sentiu um pouco, né, da idade ou ainda, você acha que você ainda tá ótimo? Não, cara. Sabe por quê? Porque com 20 anos, eu comecei a ir pra academia e eu nunca mais parei. Eu sou um atleta também, eu treino, eu faço exercícios. Pra minha idade, eu tenho até um corpo de um cara que não tem mais. Porque eu treino muito, eu sou muito regrado, eu sou muito disciplinado. E isso me ajuda muito, Lorenzo, porque eu preciso ter força, eu preciso ter músculos pra segurar. Se não, eu já ia estar um... Se bem que eu acho que hoje, 51 anos, o cara não tá velho, mas... Não, não tá velho. Chegar com 60, sabe, bem, bem... Mas eu me cuido muito. Eu me cuido muito. Eu não bebo, eu não fumo, eu cuido da minha voz, eu durmo bem, eu treino todos os dias, eu sempre vou treinar. Então, cara, eu me cuido muito. E aqui também, ó, aqui também, eu leio muito, eu estudo muito, eu tô muito atento. Então, talvez, com 80 anos, a gente volte a conversar, Lorenzo. Eu, Lorenzo, tô meio... Cara, eu tô meio tropeçando nas coisas. Ai, mano, com 80 anos você vai estar ótimo, mano. Eu tô, rapaz. Mano, é só tu ver o Carlinhos, o Carlinhos nem parece que tem, tá ligado a idade que ele tem? O cara tá ótimo, o cara tá ótimo lá, é só tu ver ele. Ah, mano, e ainda você vai estar com barba branca ainda? Pô, barba branca dá um charme do caralho. Pô, não vai dizer que não. E, cara, e como que você faz pra... Não, peraí, deixa eu só organizar de novo, especialmente, desculpa. É TDAH, pô. Faz o quê? Né, mano, você já tem algum sucessor? Você pensa em ter um sucessor? Ou não? Numa emergência de eu ter que sair da... É, sim, vamos dizer que tem que sair. Ah, sei lá, eu tenho, por exemplo, ah, tem meu filho. Ah, tem, sei lá, o Arthur. Tem alguém? Eu tenho. A minha filha é atriz, ela já dá aula comigo na escola, e ela tá lá comigo. Ela é uma sucessora, ela vai tocar a minha história, e a minha escola, com certeza. Ela é professora de teatro, é uma excelente atriz, bailarina, e ela dá aula comigo, ela tá lá comigo. Ah, mano, que da hora, mano. Oi, tu falou muito do fato, né, de você não beber, não fazer essas coisas, mas você acha que teve algum momento que você falou, pô, eu vou ter que fazer esse tipo de coisa, eu vou ter que não beber, eu vou ter que cuidar da minha saúde, ou você sempre foi assim? Eu sempre fui assim. Eu não faço questão de comer mal, eu não faço questão de beber cerveja, nem nada. Uma taça de vinho eu tomo de vez em quando, quando eu preciso, mas eu não preciso chegar na sexta-feira e tomar aquelas brejas maravilhosas. Não preciso. É gostoso, é até gostoso, mas não faço questão. Então, eu não bebo mesmo. E agora, as pessoas ficam espantadas, porque todo dia eu estou na academia. E tem garoto aí que não vai para a academia. Então, eu só digo uma coisa, vai chegar uma hora que você vai precisar de músculo para te manter em pé. E aí, meu amigo, vai ser... Pô, mano, com toda certeza. E, cara, você costuma acompanhar a trajetória dos seus alunos depois que eles saem da escola? Ou você vai lá, mais para vocês mesmo, tá ligado? Lourenço, é muito legal essa sua pergunta, porque tem uns que somem, cara. Eles somem. Tem outros que você vai... Os que estão tocando a carreira, a vida, você vê, porque vai esbarrando em você. Eu vejo a imagem, me fala, ah, fulano, está dublando, não sei o quê, está na presa de teatro, mas tem uns que somem. Eu acho que eles desistem depois, porque eles veem como a profissão é difícil. é difícil, cara, é muito difícil. E você vai ter que receber um monte de não e um sim. E tem gente que não está preparada para isso, né? Sim, e você já chegou ao ponto de dizer para alguém, mano, assim, eu acho que teatro não é para você? Você já chegou a esse ponto? Por conta que tem algumas pessoas que você vê e você fala, mano, eu acho que isso não é para você, sei lá, vai ser jogador de futebol, vai ser dançarino, mas eu acho que teatro não dá, você está muito ainda travado, tá ligado? Tem gente que não consegue. Lorenzo, boa essa sua pergunta também, assim, maravilhosa, que pergunta incrível. Lorenzo, eu nunca digo, eu nunca digo, eu nunca digo, saia dessa profissão, vai embora, você não tem talento, eu nunca digo. O que eu digo para um aluno que eu percebo que ainda tem muito que aprender, eu digo exatamente isso, se você ama, continue estudando que você vai conseguir. fazer isso não é fácil. Agora, chegar e, eu acho de uma desumanidade você quebrar o sonho de uma pessoa com a sua vida, isso é arrogante demais. Como que eu vou chegar assim, ô, Lorenzo, cara, desiste de ser ator, cara, você não será ator. Quem sou eu, Lorenzo, para dizer isso para você? Quem sou eu na fuga do pão para acabar com o seu sonho? Não, cara, eu tenho uma escola de teatro para incentivar as pessoas a realizarem o sonho delas. Eu não posso chegar e dizer você não vai ser ator, desista. Entendeu? Eu vejo gente que tem muita dificuldade. Então, aqui na minha cabeça, às vezes eu penso, hum, se esse cara não, se esse cara não amar demais essa profissão, ele vai desistir semana que vem. Ela jamais falha, né? Porque o cara não é bom, o cara não tem vocação, o cara não tem talento, mas ele está tentando. Mas não sou eu que não tem isso, não. Eu não tenho o direito de dizer para ninguém o que ela não tem. Se alguém fizesse isso comigo, aí eu iria fazer o seguinte, agora só de raiva eu vou ser ator e vou ser famoso. Mano, a raiva pode ser um bom incentivo. É, ou o cara usa para ser um belo incentivo na vida ou o cara se destrói ali mesmo. A estima dele vai para o chão. E aí eu prefiro não correr o risco, entendeu? Ah, mano, é fazer como o personagem Geni e apenas maltratar o outro para ele chegar no mesmo nível, tá ligado? É. Fazer como o personagem Geni. E, cara, qual que é, assim, o seu sonho com a sua escola? Qual que é o futuro? O que você pretende fazer? Pretende aumentar mais? Ela pretende fazer, sei lá, uma escola online, por exemplo? EAD, você fala? É. Não, não penso muito na EAD porque eu não acredito em teatro virtual. Teatro é prática. Concordo. Você tem que ir lá pegar o texto, exercitar o seu corpo. Não existe essa coisa de curso de teatro online. Tem uns caras que dão os cursos online aí, eu acho tudo enrolation. teatro você não ensina na câmera. É presencial, meu amigo. E ponto. Agora, o que eu penso para a escola? Ah, claro, eu penso em aumentar. Eu penso futuramente, quem sabe, ter uma outra unidade em outro estado. Eu acho isso legal. Eu nunca paro de sonhar. Para mim, não está bom, não. Eu quero mais. Eu quero ter um prédio de três andares, eu quero ter sala de dublagem, eu quero ter sala de dança. Eu quero tudo. Eu quero tudo e eu mereço ter tudo. Não, mano, isso daí é da hora. E, cara, eu curtiria muito você fazer teatro, tá ligado? Só que daí eu penso, caralho, mano, eu acho que eu travaria muito na hora, sei lá, de fazer um grito. Eu acho que para alguém que está começando, poupar, gritar com convicção deve ser a coisa mais broxa possível, tá ligado? Deve ser uma coisa muito broxa, deve sair, sei lá, um gritinho, tá ligado? Então, como que você faz para a pessoa pensar, mano, então, eu vou ter que gritar de verdade agora? Como que você faz para alguém gritar de verdade? Porque é muito difícil gritar, né, mano? Por quanto que, se você falar assim, ó, mano, grita, cara, o cara vai ficar tipo, pô, como que eu grito? Grito que... Na verdade, cara, as pessoas gritam na vida. Na vida, elas gritam. Você sabe o que é mais difícil que aí tem que usar a técnica para ensinar? É ensinar o cara a chorar, a cair lágrima. Mas não tem aquela coisa que... É uma técnica onde colocam um dedo aqui... Aquilo não é técnica, aquilo é... É para ferrar a vida do cara. Porque se você passa aquele negócio, seus olhos vão ficar todos vermelhos e você nunca mais vai gravar nada. Você vai ficar com o olho dele, mas você fez uma coisinha aí, parece que você pegou uma erva. E aí não funciona. O cristal japonês, ele é um... Ele é horrível. Agora, você precisa, como ator, numa escola de teatro, aprender a chorar. Existe técnica para isso. como que você vai colocar a voz, como que você vai deixar a lágrima cair, chegar na emoção. Tudo é técnica. Como também você tem que ensinar o cara a dar uma gargalhada de verdade sem ele estar com vontade. Eu vou dublar, eu preciso? Entendeu? É tudo técnica. É como você... É tão engraçado que eu estou fazendo isso sem poder rir, né? Ainda estou... Sim. Mas a voz já está aqui, né? Cara, e é importante até às vezes dizer isso para a galera, que a galera pode falar, pô, ele está muito inexplicível. inexplicível. Não, mas eu tenho inexplicível não porque ele está... Explica um pouquinho o que aconteceu. Posso falar? Lorenzo, eu fui fazer um procedimento e o procedimento travou uma musculatura do meu rosto. Então, eu preciso de pelo menos uns três meses para eu, para a musculatura voltar novamente. Então, nunca aconteceu isso comigo, mas aconteceu agora. foi uma falha que aconteceu e você vê, para mim, que sou ator, é muito complicado isso, né? Mas eu já estou bem melhor. Quando nós marcamos essa entrevista há três meses, eu não tinha nem expressão, eu estava totalmente travado, né? Agora eu já estou razoavelmente bem, estou falando bem, estou cuidando... Eu falei para você que eu sou muito bom na articulação e na dicção. E eu... eu voltei a ter, isso já está legal, mas eu vou chegando lá. Daqui a um mês eu já vou estar... Eu tenho um sorriso muito largo, muito expressivo e eu perdi esse meu sorriso, mas ele volta daqui a pouco. Então, na verdade, eu não sou inexpressivo, eu tenho muita expressão, inclusive, mas estou meio travadinho ainda aqui, mas daqui um pouco melhora. Não, tranquilo. E como está sendo dar aula com... É tipo assim, você não conseguindo muito fazer muitas expressões. como está sendo? Ainda mais no começo. É muito ruim, é desconfortável, mas eu já conversei com os meus alunos e eles entenderam, porque eu uso muito a minha expressão para mostrar para eles o que é certo ou errado. E eu meio que perdi um pouquinho, né? Então, mas agora, cara, agora já está de boa, agora eu já consigo. Eu acho que eles vão estranhar na hora que eu voltar a sorrir, abrir o pianão, assim, sorrisão aí. Não tem. Tem aluno que não te viu ainda sorrir totalmente? Deixa eu ver. Eu acho que não. Tem, tem. Nesses três meses entraram alguns alunos novos. Inclusive, eu preciso te contar uma coisa. As alunas antigas ou os alunos antigos chegaram para mim há três meses e disseram assim, professor, você está chateado comigo? Você está bravo comigo? porque eu só olhava sério, mas eu não dava um sorriso. Então, o cara achou que eu estava bravo com ele. Aí eu falei, não, não estou. Mas é muito doido isso, cara, é muito... E os alunos esperam do professor alguma coisa, né? Que ele diga se está legal, se está feliz, se está bem. E aí eu... Isso é incrível, né? Por que a gente sempre pensa, pô, a gente... Ah, eu não preciso de aprovação de ninguém. Só que você sempre vai ficar olhando para o professor, tá ligado? Não tem isso. Ah, eu não preciso. Cara, se você estiver estudando, você vai ficar olhando para o professor. Você quer alguma coisa onde simbolize que o professor está gostando, tá ligado? Porque você está indo bem. É. Não tem isso. Isso é muito foda, né? Cara, é... É um período difícil que eu estou atravessando, mas daqui a pouco passou, já passa e está tudo ótimo. Ah, mano, que da hora. Mano, a gente está chegando aqui quase... Já está quase 10 horas aqui, já está... Não 10 horas de gravação, né? Mas está chegando quase 10 horas. Então, a gente vai acabar por aqui. Eu vou, antes de fazer a última pergunta que eu faço para todo mundo, que é, se Deus viesse agora e te levasse para o céu, não estou falando que você vai morrer, mas... E daí ele falasse para você assim, ah, mano, eu vou te mostrar a sua vida inteira e eu quero que você me fale com a sua perspectiva. Com a perspectiva que você tem da sua vida, desde que você estava no ventre da tua mãe até esse exato microsegundo, qual que seria a perspectiva que você teria? Seria perspectiva? É. Mas como assim, se eu agir bem durante esse período de vida? Não, não é? É, Nath. Qual seria a perspectiva de vida que você tem? Se você olhasse toda a sua vida nesse exato momento, o que você falaria? Está ligado? Eu diria, eu diria assim, cara, eu... Eu vim de uma infância muito pobre, eu nasci no sertão do Ceará com a minha família e eu me mudei para São Paulo, eu não sou de São Paulo, aos cinco, seis anos e a gente batalhou muito para vencer e a gente veio lá da seca, cara, do Nordeste, tipo retirante e aí, eu estou te falando isso porque a gente veio de uma infância muito pobre, com crianças e para uma cidade grande e aí eu vejo tudo que eu construí, quem eu me tornei, o ator que eu me tornei, eu tive que estudar, eu hoje dou emprego para as pessoas, eu faço o que eu amo porque eu amo ser ator. Então, cara, o saldo que eu olho, eu diria para mim assim, cara, tu é um guerreiro, né? Tu é um vencedor. Eu já sou um vencedor porque eu não fiquei parado. eu disse para a vida, eu não serei um menino analfabeto e pobre e passando necessidade. Que pobre a gente é, na verdade, mas eu digo assim, eu não quero isso para a minha vida, eu vou estudar e vou batalhar e vou vencer na vida. Minha mãe trabalhava como costureira, eu tirei a minha mãe de um emprego, onde ela ganhava, talvez, um salário mínimo e me disse, você vai trabalhar comigo. Você não vai mais se submeter a uma patroa ou a uma empresa. Não, você vai trabalhar com o seu filho. Então, olhando para trás e vendo toda a minha trajetória, o Lorenzo, eu diria para mim, você é um vencedor e eu espero que a minha vida inspire outros meninos que venham do Nordeste, pobres, com família humilde. Eu espero, cara. porque a minha trajetória, e assim, sempre dentro do que é correto, trabalhando com a honestidade, respeitando as pessoas, dentro da humildade. Eu venci um pouco mais na vida, mas eu não perdi a humildade. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim. E eu sei onde eu estou. E isso, para mim, é o que faz com que eu diga, você é um guerreiro, você é um cara que 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 eu adoraria ser. É isso. Mano, que podre, que da hora. Mano, você deveria fazer um filme sobre a sua vida, acho que acho que teria muito medo. Eu não sei a vida, mas é isso. Mano, então, é isso, mano. Muito obrigado por ter participado e eu espero que qualquer dia a gente possa conversar de novo. Adorei falar com você, você é um cara incrível, mano. Pô, maravilhoso. Eu adoro aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e tudo que eu puder ajudar sempre, eu vou estar sempre à disposição, pode contar comigo. E eu espero ter ajudado você, ajudado a galera que está, que viu a nossa entrevista. Eu espero. Eu espero. e para mim é um prazer, é uma honra. A sua história, mano, a sua história, eu gosto de histórias igual a sua, então, a sua história vai estar sempre comigo de uma hora ou outra, eu posso, você vai servir de inspiração em alguma coisa. Eu sempre falo para a galera que as histórias que você escuta na vida sempre vai estar contigo em algum momento e você sempre vai usá-las em algum momento. Tudo que você absorver sempre vai estar, então, em algum momento você vai ser inspiração para alguma coisa na vida minha, ou seja de alguém. E, cara, em algum momento, eu adoraria tomar café com você em algum momento. Então, é isso, mano. Muito, muito obrigado por ter participado. Seu podcast sai na quinta. E é isso, mano. Muito obrigado. Até uma boa noite. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado.